Uma organização criminosa foi desarticulada por meio de uma ação policial no Vale do Rio Doce. Estamos falando da Operação Escudo, realizada nas cidades de Coluna e também em Freio e Lago Negro. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes dessa Operação Escudo. Por favor, Alessandra, boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde. Um excelente 30 de janeiro pra todos nós. O amigo, de acordo com a polícia, essa organização criminosa teria uma forte atuação no tráfico de drogas ali nas cidades de Coluna, Freio e Lago Negro. Inclusive, o chefe dessa organização criminosa é apontado como morador, como uma pessoa que é da região de Freio e Lago Negro. Nome um pouquinho complicado, né? Três homens foram presos e armas e munições apreendidas. Dois desses homens estavam em motocicletas quando foram apreendidos ali pela polícia e um terceiro homem estava em um imóvel. Quando ele viu a polícia, ele tentou fugir, buscou ali se esconder, mas a polícia capturou esse homem na sequência. As motocicletas foram apreendidas e encaminhadas a um pátio credenciado. Já os três homens, junto aos materiais, foram encaminhados à delegacia de polícia civil da cidade de Goiães. Eu volto com você. É, e lá vamos responder por essa confissão toda aí, né, Alessandro? A polícia segue trabalhando, né? A organização desarticulada e passe para Coluna e para Freio Lago Negro. Obrigado!